Ok, já estamos aqui dentro da aeronave, baseado na abertura que eu coloquei para vocês, vamos fazer um outro teste aqui com GBU-12 e GBU-16, agora vamos usar as duas bombas ao mesmo tempo. Estamos aqui no DCS Open Beta, depois dos dois vídeos anteriores, houve uma pequena atualização, não sei se vai resolver alguma coisa, por isso vamos fazer o teste aqui, para ver se as bombas explodem, vamos subir. E ele está pesado, viu? Muito pesado! Vamos subir rapidinho aqui e colocar as coordenadas do alvo. Vai, mano, tem um nariz aí, bicho Pra isso que existe trem, né? Hehe Só colocar as coordenadas rapidinho aqui, senhores Pera aí, só alinhar melhor ele aqui Senão ele começa a entortar demais E quando eu tô olhando pra tela aqui, ele tá fazendo besteira Aí, fica aí É, as coordenadas eu coloquei ali, comecei Aqui você coloca 67, dá Enter Pós, N de Norte As coordenadas lá é 42 É, 0408 0408, 0408, Enter Pós de novo É de Oeste 043 Pera aí 043 5703 5703 E dá Enter Elevação já carrega automaticamente Vamos ver aí, ponte 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Ele está à nossa direita aqui Só configurar outro material aqui O armamento Ligado Só configurar o laser aqui Aqui é GBU12 e GBU16 Vamos jogar a GBU12 primeiro O código do laser é 1688 Enter Vamos ligar o pod Ele gasta 3 minutos para alinhar São 4 e 4 4, 5, 6 Quando for 4 e 6 Nós aponta para o alvo lá Rapidinho, senhor Só 3 minutinhos Enquanto eles vão dar umas olhadas nas câmeras Essa aqui está boa Que o primeiro alvo será o caminhão O Vigipim ali, né? Esse aqui não precisa Esse aqui é a vista do Do Infante Esse aqui é o alvo que nós destruímos anteriormente Vamos ficar com essa vista aqui Ok, ok Vamos subir, vamos subir Pegar altitude Vamos liberar a GBU12 primeiro E depois a GBU16 A ideia é que ela caia no alvo e exploda, né? Estamos aqui no DCS Open Beta Após os dois vídeos anteriores que eu postei Houve uma atualização aqui Vamos ver se resolveu, né? Esse programa vive atualizando, pessoal Por isso que é Ele é beta Só facilitar a nossa vida aqui Os ângulos ali, né? Que não é bobo Veja bem Nós temos É, duas GBU12 Se não cair no primeiro Se não explodir no primeiro alvo Ou se nós errar Vamos tentar de novo Como eu falei, pessoal Esse aqui é beta E ele vive sendo atualizado Como ele vive sendo atualizado Não garanto que a bomba vai acertar, não Já vi bomba ser lançada e cair no mar Como vocês viram no vídeo anterior, né? Por isso vamos tentar aqui de novo Beleza Vamos alinhar bonitinho aqui Para facilitar a nossa vida Nané E vamos colocar Câmera externa Vamos ficar só com a câmera interna aqui Se tiver de acertar, acertou Se não tiver, nascenta de novo Piloto automático Vamos mudar esse sensor aqui Aí, bem em cima Facilitar a nossa vida Aqui na neboba Vamos usar o laser primeiro, né? Olha ele ali, ó Olha ele ali, ó Vamos deixar ele ligado aqui E facilitar a nossa vida GBU12 Depois nós volta e lançamos a 16 Nós vamos lançar uma GBU12 Nós vamos lançar uma GBU12 No caminhãozinho E depois o GBU16 na construção A GBU16 Ela é meio mais parruda Vê? Dá uma olhada aqui fora Copiou aí? Copiou aí? Aquele negócio Se tiver de acertar Vai acertar Vai acertar He he Que nhaca, hein Se tiver de acertar Vai acertar Puxa aí? É possível que ele vai errar esse alvo Vai descer Vai descer Ok GBU12 descendo Cadê você? Cadê você? Não tem contador Mas pela minha experiência Quando esse pontinho estiver próximo Aqui Ele está chegando perto É Agora sim Está melhorando Espera aí Vamos desligar E seguir Vamos passar para cá Agora sim Agora sim Melhorou Uma coisa que eu notei É o seguinte Dependendo da distância As construções Que você coloca No mapa Não fica visível Viu? Você vê? Já já Ela desaparece Se bem que Eu acho que Ela vai desaparecer Antes do visor Sair do alcance Aqui Mas deixa ele ali Agora vamos trocar Armamento aqui GBU12 Vamos passar para GBU16 Olha lá O que eu falei Já saiu aqui Só ir ali na frente E voltar Coisa rápida Só para Ter um espaço Para alinhar Bonitinho Vamos dar uma editada Aqui Vamos dar uma editada Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí. Agora é só voltar para casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.